Vem, Roboto! Aqui, ó! Bora! Essa é a melhor banda que a Bahia já viu, viu? Mais uma! Ô, Coisarina! O céu é o destino das estrelas onde o vento sentiu a cor Minha vida volta pra viver Ô, galera que sabe do sabor de mel, tempero de perfumes Sou louco por você Minha vida volta pra viver Nessa constelação de Luteon Um era essa de... Fica em Pinel! E agora a nave mãe vai decorar Eu já não posso mais te dar a mão Fica em Pinel! Me sai do chão e vem! Eu disse bota pra viver Bota pra viver Bota pra viver No Rio de Lagma Bota pra viver No papelão do amor Bota pra viver A ilusão e a dor Bota pra viver No Rio de Lagma O céu é o destino das estrelas O céu é o destino das estrelas Maia daquele abraço, nega Brigadão por tudo, viu? Minha vida volta pra viver Sabor de mel, tempero de perfumes Sabor de mel, tempero de perfumes Sou louco por vocês Minha vida volta pra viver Nessa constelação de Luteon Nessa constelação de Luteon Uma herança de... Fica em Pinel! E agora a nave mãe vai decorar Eu já não posso mais te dar a mão E tira o pé do chão Eu disse bota pra viver Bota pra viver E bota pra viver No Rio de Lagma Bota pra viver No papelão do amor Bota pra viver A ilusão e a dor Bota pra viver No Rio de Lagma E agora a nave